Quero te ligar no colo e te falar que eu adoro Eu sou da tua voz, te lá pra passear e te ensinar a cantar A coisa que eu fiz pra nós, que você é o Jesus E tu me prepararia o mundo por um sorriso teu Só você me faz sonhar acordado e tem sempre o que falar É só você que me diz tudo que eu quero ouvir com brilho no olhar Vem que eu vou dizer que te espero e que tudo que eu quero é poder te abraçar Eu vou dizer que eu te amo, boneca de pão Pegar minha mão e vamos caminhar Eu vou dizer que eu te espero e que tudo que eu quero é poder te abraçar Eu vou dizer que eu te amo, boneca de pão Pegar minha mão e vamos caminhar Eu vou dizer que eu te espero e que tudo que eu quero é poder te abraçar Eu vou dizer que eu te amo, boneca de pão Pegar minha mão e vamos caminhar Eu vou dizer que eu te espero e que tudo que eu quero é poder te abraçar Eu vou dizer que eu te amo, boneca de pão Pegar minha mão e vamos caminhar Pode te ajudar, boneca de pão Eu vou dizer que eu te amo, boneca de pão Pode te salvar, vai Pode ter que salvar Pode te salvar, vai Obrigado.